Bom, vamos dar uma palma pra mim não? Camisa pra tua Já fala português? Não, não, não Fala, fala, entende É, dá as coisas pra ele, assim como o país do Brasil Vou te dar as boas-bindas pra você E muita gente imaginava, né? Que eu não gostasse de Uruguai Não é verdade Olha o banheiro Tem uma camisa também de Uruguai, coisa marinha do mundo Olha que linda Aquela velha foto E eu vim representar também um elenco aqui No nome de todos, dar bem tempo pra você Que você possa ser muito feliz aqui conosco Ajudar a conquistar os nossos objetivos Tá certo? E mais camisas Não conheço no caminho Tem uma camisa também A de nacional A de nacional também A nacional, claro Obrigado Matias, fica bom Matias Matias